Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2016. Primeiro dia, caderno azul. Eu vou resolver agora a questão 59 de física. A questão fala assim, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel. Com o uso de lápis e lapiseira. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados três tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar três traçados distintos. Então, ele fez aqui, olha, o traçado com 2H, o traçado com HB e o traçado com o grafite 6B. Bonito dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um homímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o homímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras resistência AB e resistência BC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual o resultado o estudante obteve? Galerinha, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a resistência entre A e B, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui o ponto A e aqui a gente vai ter o ponto B. Então, ponto A e ponto B. Bom, vamos lá. Eu posso sair de A e ir direto para o B. Então, passando de A direto para o B, passando por um resistor de 20 quilômetros. Então, eu tenho um resistor de 20 quilômetros. Eu posso sair de A e passar pelo resistor de 5 quilômetros. Então, eu posso sair do A e ir até o B pelo resistor de 5 quilômetros. Agora, eu posso sair de A, passar pelo de 10, chegar ao de C, ao ponto C, e depois subir para o B. Então, eu posso fazer isso aqui, esse aqui, certo? Então, aqui eu teria um resistor de 10 quilômetros. Aqui, outro resistor de 10 quilômetros. E no meio deles, o ponto C. Beleza? Então, se a gente ver aqui, a gente tem uma associação mista de resistores. Então, vamos relembrar. Na associação de resistores, quando eu tenho resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Quando eu tenho resistores em paralelo, a resistência equivalente é feita dessa forma aqui. Beleza? 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Se aqui eu tenho uma resistência, uma associação de resistores mista, eu vou primeiro fazer o seguinte. Eu não sei que esses dois resistores, eles estão ligados num único caminho, num único fio, vamos dizer assim. Então, se eles estão ligados em série, eu posso dizer que a resistência equivalente daqueles dois vai ser 10 mais 10, ou seja, 20 quilômetros. Beleza? Agora, o que vai acontecer, então? Eu vou ter aqui assim, deixa eu fazer o desenho aqui de como isso aqui vai ficar. A gente vai ter aqui o A, aqui o B, e aqui era o C, mas eu não vou botar o C agora, não. Então, aqui ficou com 5, aqui ficou com 20, e aqui ficou com 20. Quilohm, quilohm, quilohm. Beleza? Agora, o que aconteceu? Eu tenho três resistores ligados em paralelo. Então, eu posso dizer que 1 sobre REC de AB vai ser igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. Como é que eu resolvo isso, bola? Ah, faz o mínimo, né? Ó. Como é que faz o mínimo? A gente vem aqui e bota 5 e 20, né? E o outro 20 não precisa, é só botar 1. Então, vai ser o quê? Vai dar 2, que vai dar 5, que vai dar 10, que dá 2, que dá 5, que dá 5. Aí, aqui vai dar 5, 1, 1, né? Então, 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo é 20. 20 divididos por 5, 4. Mais 20 divididos por 20, 1. Mais 20 divididos por 20, 1. Isso aqui é igual a 6 vinte avos. Cuidado, mas cuidado, porque você pode errar aqui, ó. 1 sobre rec de AB é igual a 6 vinte avos. Porém, a resposta não é essa, galera. Cuidado! A gente tem que inverter. O rec de AB vai ser 20 sextos. Ou, se eu dividir por 2 e dividir por 2, eu sei que o rec de AB vai ser o quê? 10 terços de quilômetro. Beleza? Cuidado com isso, hein? Pelo amor de Deus! Não erre, não erre, não erre. Bom, agora eu vou fazer o R de BC. Beleza? Vamos fazer o R de BC. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, vou falar que aqui é o B, vou vir aqui e vou falar que aqui é o C. Beleza? Então, pensa comigo. Para sair de B até C, eu tenho um único caminho que passa pelo de 10, ó. Então, esse cara aqui é o de 10 quilômetro. Beleza? Agora, eu posso sair de B, passar por A e chegar a C. Não é isso? Só que veja bem o que vai acontecer. Deixa eu pegar esse desenho aqui e colocar esse desenho aqui mais embaixo para a gente poder fazer um desenho melhor. Saca só. Quando eu saio de B, quando eu saio de B, eu tenho dois caminhos para chegar até A. Então, eu saio de B e eu tenho dois caminhos para chegar a A. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no ponto A. Para sair de B e chegar a A, eu vou passar pelo resistor de 5 quilômetros e pelo resistor de 20 quilômetros. Olha eles aqui. Beleza? Pelo de 5 e pelo de B. Cheguei no A. Aí, eu vou passar pelo resistor de 10 quilômetros e depois eu vou chegar... Deixa eu só apagar aqui para aumentar meu desenho. Depois, eu vou chegar... Só consertar aqui. Esse aqui é o C. Então, cheguei no A. Cheguei no A, passando por esses dois caminhos. Depois, eu passo pelo resistor de 10 e vou para o C. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho, novamente, uma associação mista, onde eu tenho esses dois resistores em paralelo ligados em série com esse de 10. E todos esses caras aqui em paralelo com esse de 10. Então, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois camaradas aqui que estão em paralelo e vou resolver. Mas aqui existe um macete. Para dois resistores em paralelo, eu posso dizer o seguinte, que a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2, R1 mais R2. Só para dois resistores em paralelo. Então, eu sei que aquela R2 ali vai ser 5 vezes 20 divididos por 5 mais 20. Isso aqui vai me dar 100 divididos por 25, que vai ser igual a 4 kOhm. Beleza? Então, o que vai acontecer? O meu desenho aqui ele vai ficar assim, ó. Vou botar aqui, ó. Subiu. Aqui, onde eu tinha esse paralelo, vai ficar substituído por 1 de série e depois desce. Então, a gente vai ter assim, ó. Aqui vai ser o ponto B, aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto C. Coisas que eu sei. Aqui, que era uma associação em paralelo, a gente vai substituir pelo de 4 e aqui permanece o de 10. E aqui embaixo, o de 20. Não, embaixo é 10 kOhm, não é isso? É, aqui é 10. Então, deixa eu apagar aqui e botar o de 10. Beleza? Então, agora, mais uma vez, a gente vai ter o quê? Dois resistores em série. Então, a ré aqui vai ser o quê? A 4 mais 10, ou seja, 14 kOhm. Beleza? Então, o meu desenho vai ficar assim, ó. Bota pra cá, né? Ó. Vai ficar assim. Aqui é o B, aqui é o C, aqui em cima é de 14 kOhm, e aqui embaixo 10 kOhm. Beleza? Agora, dois resistores em paralelo. Dois resistores em paralelo. Como é que a gente vai resolver? REC é igual a R1 vezes R2, R1 mais R2, certo? Só que ali vai ser o quê? A resistência entre B e C vai ser igual a 14 vezes 10, 14 mais 10. Isso aqui vai ser 140 por 28. 28. 24, né? Por 24. Desculpa. Então, vai ficar o quê? Se eu dividir por 2 e dividir por 2, isso aqui vai me dar 70 dozeavos. Ah, eu posso dividir por 2 e dividir por 2. Então, a resistência entre B e C fica o quê? 35 sextos de quilômetro. Beleza? Só que o problema não quer isso. O problema, ele quer o quê? Ele quer R de AB sobre R de BC. Então, a gente vai botar aqui, R de AB divididos por R de BC. Quanto que vale o R de AB? A bola, 10 terços. Não, R de AB é 10 terços. Ah, beleza. Então, 10 terços. E o R de BC? Dá 35 sextos. Ah, como é que resolvi isso? Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui vai dar 2. Então, isso aqui vai ser o quê? 20 sobre 35. Certo? Se eu dividir por 5 e dividir por 5, isso aqui vai me dar 4 sétimos. Beleza? 4 sétimos é qual resposta? Letra B. Show? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. Abraço.